Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no One The Clock. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a rodada do college, a semana 3, fazer um pequeno recap. Queria logo convidar vocês a deixarem o like, se inscreverem no canal, se você ainda não for inscrito, porque tem muito material bacana saindo aí nos próximos dias, além de me seguir nas redes sociais. O primeiro jogo que a gente vai falar é LSU e South Carolina. Os Tigers pareciam que estavam mais preparados e eram mais favoritos para esse jogo, mas South Carolina vendeu caro nessa derrota. Na verdade, South Carolina chegou a abrir 24x10, esteve na frente do placar em boa parte do jogo, mas tiveram muitos EC nesse jogo para o time de South Carolina. Primeiramente, eles perderam o quarterback dele na fase final do jogo, tiveram uma pick 6 que foi anulada por uma falta. LSU acabou virando o jogo, mas o time de South Carolina teve o drive final, chegou na linha de 39 jardas de LSU para chutar o field goal, mas acabaram chutando para fora. Então, assim, foi um jogo bem emocionante, confesso que eu não esperava que esse jogo fosse chamar tanta atenção, LSU deveria estar mais à frente. Mas South Carolina vendeu para mais 240 jardas, 4 TDs corridos. Então, assim, foi um jogo muito bom de se assistir. No final das contas, a torcida de South Carolina, eu acho que podia até esperar essa derrota antes do jogo, mas durante o jogo, vendo como o time jogou bem, eles acabaram ficando um pouco de amargo aí nessa derrota. Outra partida que a gente vai falar é Florida e Texas A&M. Florida acabou gravando uma... sofrendo uma derrota muito dura na primeira semana para Miami, em casa. Inclusive, foi a maior derrota de Florida em qualquer estreia na sua história, 41 a 17. E chegou para esse jogo contra Texas, que não estava tão bem. Precisou colocar um Hatchett Freshman para jogar no lugar do Connor Wayman, que estava machucado. Só que a defesa não teve respostas. O Hatchett Freshman lançou para dois touchdowns, nenhuma interceptação, pouco mais de 170 jardas. Mas o jogo corrido, foram quase 5 jardas por carregada. A defesa não conseguia mostrar nenhuma resposta para isso. E eles saíram derrotados. Do outro lado, do lado ofensivo, o Graham Mert e o seu backup revezaram como titulares ali durante o jogo. Mas nenhum dos dois empolgou. Na verdade, os dois somados chegaram a 3 interceptações. Então, Florida tem um calendário muito difícil seguindo. Já tem essa derrota contra Miami. Já agora tem mais uma derrota contra Texas A&M. Então, mais uma derrota que pesa. Então, assim, se tem um lugar entre os treinadores que a chapa está esquentando, é o do Bill Nappier. Que fez alguns bons trabalhos, principalmente com a OL, nos últimos anos. Mas não trouxe Florida para o que os torcedores esperavam. Então, assim, Florida pode estar... Primeiro vai ter essa controvérsia aí de quarterback. O Mert, por mais que seja um veterano, não mostrou muita coisa. O que conta a favor dele é que o seu reserva também não tem mostrado muita coisa. Então, assim, ofensivamente, não tem achado respostas contra times maiores, né? Vamos dizer assim. Então, o torcedor do Florida Gators aí pode ficar um pouco preocupado no decorrer da temporada. Outra partida que a gente veio destacar foi o confronto entre Texas e Texas San Antonio, né? O TSA. Não foi nenhum jogo emocionante. Os Longhorns venceram por 56 a 7. Mas o Queen Ewers se machucou durante esse jogo, uma lesão no abdome. E o Arch Manning, acho que o reserva mais badalado de todo o college, assumiu a vaga. E ele teve mais touchdowns do que passagens errados, né? Ele lançou 9 de 12 para pouco mais de 240 jardas e 4 touchdowns, né? Então, assim, já é uma partida que estava já decidida, né? No momento que ele entrou. Mas ele não deixou de ser um belo jogo para colocar no seu currículo. No momento que eu estou gravando, a gente não tem o prazo fechado de quanto tempo o Ewers vai ficar fora. A única coisa que se confirmou é que, muito provavelmente, ele vai perder a próxima partida. Então, é mais um jogo para o Manning mostrar. Confesso que é até estranho falar o Manning novamente, né? Mas deve ser um bom quarterback para a NFL nos próximos anos. Ainda tem um tempinho, né? Ele é freshman. Mas se for um jogo muito bom, ele vai ter a semana treinando como titular, provavelmente. Porque o Ewers não deve ter condições. E aí ele deve ter mais uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. E, assim, o Ewers tem jogado bem, né? Foi interceptado nesse jogo. Eu acho que não existe uma controvérsia para o QB nesse momento. Então, assim, a não ser que o Ewers perca muito tempo, que não é o esperado, né? Pelos primeiros reportes, pelas primeiras indicações. O Manning deve assumir enquanto ele estiver fora. Quando o Ewers voltar em condições, ele deve assumir a titularidade sem grandes problemas. Kentucky e Georgia também foi um bom jogo. Confesso que eu não estava botando muita fé nesse jogo. Eu acho que quem assistiu Kentucky e South Carolina na semana passada também não deveria estar esperando muito, porque os Wildcats foram amassados. O quarterback titular foi bancado no meio do jogo. Então, para a Georgia, que é o time número um do país, não se tinha muita esperança. No entanto, a defesa dos Wildcats jogou muito bem. Carson Beck não lançou para nenhum touchdown. Lançou para 160 jardas apenas. E o jogo corrido também não chegou nem a 200 jardas. Foi um jogo muito duro, aquele jogo truncado. O placar apertado mostra isso. O time de Kentucky chegou a ter uma quarta para oito no campo de Georgia e decidiu não arriscar. Era 13 a 12. Um field goal daria vantagem a ele. Kentucky tinha três tempos para pedir. Acabou decidindo por apostar na sua defesa. Então, panteou a bola. E aí, Georgia conseguiu queimar o máximo do tempo possível. Deixando meio que impossível para Kentucky vencer. E acabou vencendo o jogo de Georgia. Mas assim, como eu disse, foi um jogo muito bom defensivo de Kentucky. que no ataque não brilhou muito, com exceção do running back. Eu não vou me atrever a falar o nome para não falar errado. Mas o quarterback passou pouco a bola. Conquistou algumas jardas correndo com a bola. Então foram avanços curtos, avanços pelo chão. Mas a defesa realmente conseguiu parar um ataque muito forte. Limitar a tão poucos pontos e poucas jardas de Georgia. É um indicativo e assim, por mais que essa vitória, mesmo tendo sido apertada, não arranhe, vamos dizer assim, a reputação de Georgia. É algo que eles precisam ficar de olho. Para ver o que eles precisam ajustar para os próximos jogos. Por fim, Alabama e Wisconsin. O time foi o jogo que mais chamou a atenção da NFL, vamos dizer assim. 15 times diferentes mandaram scouts para lá. Acho que o GM dos Packers esteve lá. O time do Seahawks mandou três scouts. Foi o time que mais mandou os scouts lá. Então assim, acabou chamando bastante atenção. Tem bastante prospectos para a NFL. E parecia que ia ser um jogo bom. Por mais que a Alabama fosse o franco favorito. O problema do jogo foi que logo no começo, o quarterback titular dos Badgers, o Tyler Van Dyke, que veio de Miami, no Transfer Portal, teve uma lesão em uma corrida. Aparentemente, não foi o técnico em si que causou a lesão. Mas foi uma lesão no joelho. Então ele não voltou mais para o jogo. E se tem dúvidas para como ele vai voltar para o resto da temporada, eles acabaram colocando o segundo anista, o Braden Locke. Que fez até um jogo bem honesto, na medida do possível. Mas a defesa de Alabama jogou muito bem nessa partida. Ali no finalzinho do primeiro tempo, para o começo do segundo, o jogo corrido de Wisconsin entrou muito bem. Então parecia que a gente até teríamos um jogo durante a partida. Mas houve um fumble do running back dos Badgers. E o ataque de Alabama pode não estar sendo extremamente brilhante, com uma jogada com drives longos. Mas tem sido um time muito explosivo. Então são avanços de 20, 30, 40, 50 jardas. Seja pelo chão ou seja pelo ar. Então o Jalen Miroy tem um braço muito forte. Tem alcançado seus recebedores no fundo do campo. Então tem sido aquele time que pode marcar em pouco tempo. E um time desse é um perigo para os adversários. Porque o mínimo de tempo que você deixa no relógio, eles têm a possibilidade de marcar. Então eles acabaram marcando mais do que 40 pontos. Não é o ponto desse jogo em si. Mas eu estou falando para o decorrer da temporada e playoffs. Então o time de Alabama parece estar se ajustando mais. A partida contra a South Florida não foi tão boa. Mas nessa partida o ataque chegou melhor. Eu gostei bastante da defesa. O grupo de linebackers teve uma evolução. Mas eu acho que o que fica é que esse ataque tem sido muito explosivo. Muito vertical. Então assim, um ataque já é um avanço muito longo. E isso aí complica para a defesa. Como eu falei, combina a força no braço que o Miroy tem com a explosão que os seus recebedores têm. Além de ter um grupo de runningbacks muito bons. Uma linha ofensiva forte. Tem um grande problema de penalidades. Principalmente no jogo contra a South Florida. Foi uma unidade que cometeu muitas faltas. Então é algo que precisa se atentar. Mas quando joga sem cometer essas faltas, consegue abrir espaços. Não só para os corredores, mas o próprio Jalen Miroy é uma ameaça com as pernas. Mas com dois touchdowns nesse jogo, quase sempre tem deixado sua marca lá. Então assim, se ele não achar alguém no fundo do campo, ele ainda tem a chance de castigar a defesa com as pernas. Então assim, ele parece pegando um balo. Lembrando que o lendário Nick Saban saiu nessa temporada e assumiu o Kalen de Boer, que era técnico do Washington Huskies. Então obviamente vai ter um tempo de acerto. Parece que esse time vai se encaixar mais durante a temporada. Então eu tenho o que prometo para os playoffs. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem e um grande abraço.